Bom, primeiro prazer, vocês que são seguidores da Rê, eu sou também, vou avisar que eu sou, sou fã dela também, sou seguidor, e é um prazer estar aqui para falar com vocês sobre preço, que é uma coisa que é muito importante, e ninguém fala, na verdade, a fundo no Neuromart, o Neuromart em si, ele trabalha muito com a comunicação, como comunicar, como mostrar imagens, textos e tal, quando chega no preço ninguém fala muito, eu gosto muito de trabalhar com ponto de venda, trabalhar com preço, e nos meus estudos, que eu estudo há 12 anos, na época todo mundo me chamava de maluco, olha o Pedro com as doideiras dele, e o preço faz algum tempo que eu venho estudando, porque é uma coisa que me implica muito, como exibir esse preço. Porque colocar preço não é uma coisa simples, é uma coisa complicada, porque quanto vale? Quanto vale uma aula? As pessoas ficam tentando, e nós, em geral, colocar uma metragem nisso, algum significado, dizendo, olha, a aula é de 50 minutos, então vale mais que a de 30, o que não é verdade, uma aula de 30 pode valer muito mais, uma aula de 15 pode valer muito mais que uma aula de 50. Colocar preço é muito difícil, é muito complicado, porque você tem que não só ver o quanto você vale para as pessoas, o quanto aquela sua palavra vale, o quanto vai ajudar, e o quanto você trabalha com isso, né? A referência é você dar uma olhada nos outros e ter a sua necessidade, porque você tem um processo de produção, quem produz conteúdo, quem produz, trabalha na internet com conteúdo, com aulas, enfim, tem um processo de produção que não tem tempo, como um processo de um produto físico, não tem tempo. Às vezes eu tenho uma tremenda ideia em 15 segundos e escrevo essa ideia e preparo a aula e levou um dia. Ela pode valer mais do que uma aula que levou um tempão para eu preparar, um tempão para eu... Agora eu preciso ter uma pergunta. Eu sempre tenho a tendência de achar, eu queria validar contigo se isso é real, né? Eu tenho uma tendência de achar, e tem alguns cases aqui de produtos físicos que a gente já trabalhou, que o preço participa da percepção de valor daquilo que a gente está vendendo. Então, assim, bom, vou falar por mim, sabe? Ah, eu tenho a blusinha de seda, a blusinha, que eu paguei, assim, mega caro. Nossa, quando eu boto ela, eu me sinto linda. Eu sinto sempre... Tipo, é só eu, eu que estou achando, porque eu sei quanto eu paguei, eu pago pelaquela marca e tal. Então, a percepção de valor das coisas, muitas vezes, tem a ver, não é com o dinheiro em si, mas é com o esforço que a gente teve que fazer, né? Quanto a energia do meu trabalho eu dei pelaquela blusinha. Nesse ponto é que eu acho que, às vezes, as pessoas se perdem. E eu vou contar um exemplo aqui. A gente atendeu há um tempo atrás, quando a gente ainda atendia e-commerce, acho que já faz uns três ou quatro anos, uma fábrica de calçados de piton, sabe? Aquele couro caro que vem da cobra e tal. Da cobra. Isso. E aí, o que a gente identificou? Que o calçado de piton, ele era muito mais barato do que o calçado de piton que tinha no mercado. Então, o calçado que tinha no mercado, todos eles tinham marca, né? E o calçado custava, assim, tipo, 3.500 reais. E aí, esse novo designer, o calçado dele custava 800, 750. E a gente começou a avaliar aquilo e começou a ver. E aí, a gente propôs pra ele, olha, o teu calçado tá muito barato no site. Porque a pessoa entra, a pessoa que tá acostumada a comprar um negócio de piton, ela sabe o preço. Primeiro, ela não compra pelo preço. Ela quer pagar caro. Ela quer uma coisa exclusiva. Aí, ela já entra com essa mentalidade. Aí, você tem uma coisa muito abaixo do mercado, a pessoa não compra. Porque diz valores, ou seja, talvez ela precise de uma amostra grátis, ou ela precise de alguma outra coisa pra provar que aquilo tem um valor, pra talvez comprar 3 ou 4, não sei, entendeu? Mas, o fato foi, nós dobramos o preço do sapato e ele passou a vender mais. É isso, exato. Ô, Regiane, vamos lá, vamos fazer uma maldade aqui. Vamos pegar um crocodilo e matar o crocodilo. Maldade, tá? Vamos cortar esse crocodilo no meio. Não vamos cortar no meio, na vertical, na horizontal, não, porque senão vai ficar o rabo, eles vão falar, o rabo é minha barata, minha cabeça, vou cortar na horizontal. Com a metade desse couro, você faz uma bolsa. Com a outra metade, você faz uma bolsa idêntica. Perfeita, com as mesmas divisões, com o mesmo zíper, com tudo. Só que numa, você coloca marca trapo. Na outra, você coloca Louis Vuitton. A marca trapo, se custar R$220,00 na loja, é capaz de você bater na vendedora e falar que é absurdo que é essa bolsa. E a Louis Vuitton, essa bolsa, exatamente, custa R$22.000,00. E as pessoas compram com o maior prazer, faz o maior sacrifício e compram essa bolsa. É a mesma bolsa, do mesmo crocodilo, com o mesmo material e que muda tudo. É que quando a pessoa bota a bolsa, ela fica se sentindo... Pronto. É o valor, né? É o valor, o preço, o produto, dá esse valor ao produto. Ah, então, se é caro, é bom. Essa é a percepção que a gente tem, né? Em serviços, né? Fundamentalmente em serviços. Produto também é a mesma coisa. O que acontece, na verdade, Rejane, é que a gente tem módulos de matemática que não são conscientes, que se chama numerosidade. A numerosidade é diferente da aritmética complicada. A aritmética complicada e os símbolos que você coloca no preço, R, cifrão, ou US, dólar, enfim, vírgula, zero, zero, todas ativam o pré-frontal, porque te lembra dinheiro. E pode te lembrar o prazer, se o produto for desejado, ou o serviço, como pode te lembrar a dor. Ai, meu Deus, eu não tenho. Ai, meu Deus, eu vou gastar. Então, o que eu falo de preço, porque é difícil você dizer, ó, precifique tanto o seu produto, né? Depende, é como você falou, o cara precificou lá embaixo, em cima, pôs uma margem, né? Margem de lucro, e estava muito abaixo. Quando ele pôs lá em cima, vendeu horrores. Parece um contrassenso, né? A gente fala de demanda e oferta, mas a economia está muito antiga, ela precisa melhorar isso. Você aumenta preço, abaixa a demanda. Mentira! Inclusive, tem um livro que eu acho muito bom, do Dan Ariely, e que ele tem um capítulo que ele fala justamente da falácia da oferta e demanda, né? Que é o previsivelmente irracional. Previsivelmente irracional, exatamente. Exatamente, é genial, ele já mostra, a economia comportamental mostra isso. E eu fui estudar as partes antigas do cérebro. E aí, é uma coisa que você já falou, e eu repito, e eu vou dizer também, que é a falácia do cérebro utrino, que as pessoas acham que o cérebro para uma parte e para outra funcionar. Não é isso, o cérebro é... Ah, eu vou fazer isso. Os neurobobageiros fazem muito isso, eles ficam aconselhando. Faz isso que vai... Calma! As áreas do cérebro trabalham juntos. Realmente, evolutivamente existiu, existem as camadas. Só que o córtex também é primitivo. Um corvo tem córtex. Um leão tem córtex, não tem um cérebro igual ao nosso. Um passarinho tem córtex, não tem um cérebro igual ao nosso. E eles sabem contar. Olha que loucura, né? Então, é uma área que se chama intraparental. É o suco intraparental. O suco são dobras no cérebro e nesse suco é processado o que a gente chama de senso numérico ou numerosidade. Ela é processada de maneira não consciente. A numerosidade tem a ver com quantidade. Muito, pouco, bastante. Escasso. Grande, pequeno. Então, assim, é a tal da história que eu falo do vale a pena. Nós temos que aprender a trabalhar o vale a pena. O vale é o prazer. Uau, eu quero o vale. E a pena é a dor. Você está sendo penalizado porque está tirando dinheiro e entregando para o outro. E isso aparece muito quando você tem processado no seu córtex, né? Porque não vem dizer que tem juízo quem compra uma bolsa de... Ah, isso é racional. Comprar uma bolsa de 22 mil não é racional. Não quer dizer que está errado. Mas racional não é. É que é processional. Eu compro carro. Eu compro esse carro porque é o melhor custo-benefício. Mentira. Carro não tem custo-benefício. O dia eu vi... Aí ele perde 20% do valor. Depois tem gasolina. Depois tem seguro. Seguro obrigatório. Depois tem pneu. Então, não tem vantagem nenhuma. A vantagem é usar um aplicativo. E aí... Eu tenho uma amiga que vende joia em São Paulo. E ela vai na casa dessas quatrocentonas, né? Aí um dia ela disse assim pra mim, não. Porque ela compra um monte de bolsa e depois ela vende as bolsas, né? Então, ela tem chanel e tal. E aí ela disse assim pra mim que tu não entende por que eu preciso dessas bolsas. Porque eu vou na casa dessas mulheres e se eu chegar lá com uma bolsa chifrinha, elas não vão comprar joia de mim. Então, a bolsa pra mim é o ativo. Foi a única vez que eu ouvi uma explicação. Tem horários que o seu cérebro está off. Ele está em depressão. Não é deprê, não. É deprê mesmo, tá? Esgotamento emocional. Bom, fui ao shopping há um tempo atrás com a joia com a minha filha no JK aqui, que é caríssimo, né? Fica na Faria Lima. Ela queria dar um pulo, dar um passeio e tal. Tá bom. E eu sou fanático por lápis. Lápis e apontador. Quando eu chego aqui em casa, eu preciso até esconder. Porque eu tenho apontador de porquinho, de vaquinha. Tudo, tudo. Rejane, lápis com bichinho na ponta. Demora o lápis e apontador. Eu amo apontar. E aí, eu fui na loja, numa loja, é a loja Karen. Se coelhão com meus óculos. Coelhão com lápis. Rejane, era à tarde. Eu sou uma criatura que a gente chama de leão, que eu sou madrugador. Eu acordo muito cedo. À tarde, meu cérebro está esgotado. E a Giovana queria ir no shopping. À tarde, porque acordou mais tarde, adolescente e tal, vou embora. E aí, cheguei lá e vi uns lápis. Falei, uia, comecei a pegar. Pegar, 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 pegar. Quando eu vi, eu estava com uns 10 lápis na mão. E aí, eu fui indo para o caixa. Quando a Giovana estava mais afastada, ela fez assim. Falei, ó? Ela falou, não. Deveve. Falei, o que foi? Deveve. Ela foi lá, devolvi os lápis assim. Aí, ela fez assim. Ela foi saindo da loja. Ela falou, fica. Aí, eu fui sair da loja. Falei, Giovana, eu estou na boca do meu lado. Você está louco, pai? Você estava comprando um lápis que custa 18 reais cada um. Você estava pagando 180 reais em lápis? Um lápis custa um real, pai. Escreve igual. Você está louco. Então, assim, era o meu horário de depressão. Então, eu ia comprar sem pensar. Eu ia me dar presente. Eu ia abstrair, fazer o bottom-up. Meu tronco, você fala, meu sistema límbico, ia prevalecer sobre o meu córtex. Eu ia comprar. Depois, eu ia ver a bobagem que eu tinha feito. E a gente, às vezes, nem olha o preço. Chega no caixa e somou. Aí, não vou pagar o mico. Passa o cartão aí. Tchau, né? Então, o horário também é muito importante que a gente venda na internet. Nós precisamos saber se são lobos, se são leões. Os meus, por exemplo, são muito ursos. O leão é o cara que é madrugador. O lobo é o cara que é mais noturno. E o urso é o cara da manhã. Normal, a gente diria. E eu tenho, por exemplo, muito leão. Por isso que eu posto muito de manhã. Eu posto de manhã e posto à noite. Quando eu posto à noite também, eu deixo com horário mais nove horas da noite. E é mais engraçado porque, assim, a minha produtividade é boa de manhã. Então, eu gravo na janela. Está de madrugada. Aí eu falo, boa noite para todos vocês. Está de madrugada, porque é a minha produtividade. Eu estou com o cérebro bacana agitar. E aí, posto à noite, funciona muito. Então, tem muito lobo e muito leão como cliente. A gente tem que saber que horário a gente posta para atingir essa numerosidade. O que é a numerosidade? A numerosidade é um instinto numérico que todos os animais têm. Você pega uma girafa e põe uma árvore com muita folha, uma com pouca, ela vai no com muita. Então, ela sabe contar. Você pega um leão, ele está lá. O leão, às vezes, o grupo dele é invadido por outros leões que expulsam ele para começar uma nova família, uma nova prole. Você dá um leão, se ele ouve um ou dois rugidos, ele fica para brigar. Se ele ouve quatro rugidos, se tem quatro leões vindo, ele se manda, porque senão ele vai morrer. Então, ele sabe contar também. Ele sabe a diferença. Pássaro. Não sei, alguém que já viu, que brincava no sítio, pode ver isso. Pássaro é o seguinte, você vai, ele tem três ovos, você tira dois, ele fica horas olhando para o ninho. Ele fica olhando, fica olhando, fica olhando, ele entende de numerosidade, ele sabe que está faltando. Então, a numerosidade é o grande lance para trabalhar preço, Rejane, seja na internet, onde for. A numerosidade é trabalhar com o número de forma inconsciente ou semiconsciente. Por quê? Por isso que, por exemplo, cardápios estão tirando R, cifrão, vírgula, zero, zero. Nós também tiramos de todos os sites. A primeira coisa que a gente faz é tirar, para ficar mais sutil, para a pessoa não lembrar que aquilo é dinheiro, que de alguma forma o cifrão parece que ativa, né? Esse... Primeiro que a simbologia lembra. E segundo que fica grande, R, cifrão, número, vírgula, zero, zero, fica grande. E o nosso cérebro, ele pensa na área interparetal, ele calcula muito ou pouco. Então, aí você entra na dor, você provoca muito. Quando você tira o zero, zero e põe no cadáver, não pode ser 27 meias, só pode ser dinheiro. As pessoas falam. E outra coisa, eu fui verificar, porque as pessoas me perguntam, não há nada no Código de Defesa do Consumidor que proíba de tirar cifrão, vírgula, zero, zero. Pode ficar tranquilo, pode usar sim, porque não há regra, não tem lá no Código de Defesa do Consumidor. Professor, e o que você acha da ancoragem aleatória? Que também no livro do Dan Ariely, ele fala, a gente, na verdade, tem várias pesquisas, né? Vários experimentos com ancoragem aleatória. E o interessante também é que eu achei que elas usaram o número aleatório como ancoragem do preço intermediário. Isso foi bem interessante, né? Então, assim, por exemplo, se o meu seguro terminava com 69, eu tinha a ancoragem pro preço que eu ia pagar o vinho seria ali naquela faixa, né? Ou seja, o vinho mais barato era abaixo do meu número do CPF, seria o CPF, né? E era acima do número do CPF. Isso eu achei muito interessante. É muito curioso. A Luiz Vitão usa muito a ancoragem, quando ela começa, sempre o primeiro produto que vem na frente é caríssimo. Então, você tem uma bolsa lá de 22 mil reais. Você fala, nossa, que caro, não posso pagar. E você vai andando, andando, andando. Lá no fundo tem uma bolsinha de moeda que custa 1.300. Você fala, uh, que parado. Consegui. Essa eu vou passar. Eu tenho a Luiz Vitão e ela. Em 12 vezes vai dar. Isso muda a percepção dos produtos. Ou seja, a gente chama de psicofísica. Psicofísica é um estudo de quão distante a gente vai das coisas e a gente enxerga não. Por exemplo, estou te vendo. Quão distante eu não te vejo mais. Quão distante eu não te ouço mais. Ou não vejo uma luz. Então, a psicofísica trabalha com isso. E a psicofísica aplicada ao preço é muito interessante. Porque você pega um vestido de 500 reais e pega, põe numa loja, em lugares diferentes. Se você começar a rodear ele de produtos caríssimos, ele é 500. Você compra um produto de 9 mil, um de 7 mil, um de 8 mil, 6 mil. Quando você chega no de 500, você fala, uia, que oportunidade. Ao contrário, se você ancora com preços menores, aqui tem um de 500, um de 300, um de 200, 150. Quando você chega no de 500, você fala, nossa, que absurdo. É o mesmo produto. Então, é pura percepção. Quando eu tinha loja, eu fazia isso. Eu vou cantar uma coisa que agora eu me lembrei. Eu tinha uma loja de roupas caras. Então, eu vendia marcas como Osclem, Animale, Shopping 126. Eu vendia marcas caras. Só que eu colocava muitas marcas caras na loja, tipo, vestido de 1.500 reais. E eu também ia para São Paulo, Bom Retiro. Catar umas coisas que eu ia conseguir, tipo assim, vender por 800, mas que, na verdade, a gente tinha pago muito barato. E aí, a gente ancorava, né? Colocava no meio daquelas coisas algumas peças que a gente conseguia ganhar muito em cima. Porque a percepção, o tipo de cliente que entrava e a percepção que ela tinha é que... Então, a nossa percepção de preço, baseada nessa área interparietal, que é primitiva também, tá, gente? Por isso que a gente bate nesse cérebro reptiliano, na teoria do cérebro trino. A gente bate bastante, a gente fala, eu falo bastante. Não é simples assim. Tem partes dela que estão ok, mas é uma informação da década de 60. Então, assim, mudou muita coisa. Descobriu muitas coisas. Então, essa área do interparietal tem nos animais. E se tem nos animais, é porque é primitivo. É porque ela tinha ancestrais em comum com a gente. Olha só, a gente separou a espécie, porque, assim, antes de separar, nós éramos parecidos com o lêmur. Quando separou, foi 6 milhões de anos atrás, começou nós, os símios e os macacos. Aí começou a diferenciar. Então, assim, se esses animais... Então, imagina uma ave 13 milhões, 15 milhões... Não sei se é... 13, 15, 20 milhões de anos atrás, elas já tinham esse censo. Porque é o censo de quantidade, muito ou pouco. Aí é muito dinheiro. A gente sempre fala assim, né? Ou é... Ah, vale porque é pouquinho dinheiro. Então, a numerosidade também, nós vamos entender, que ela trabalha com uma régua. A nossa régua depende da linguagem. A nossa régua, como são as línguas latinas, e ela é da esquerda para a direita. Então, começa 0, 1, 2, 3, 4. Então, o número que importa é o da direita, é o da esquerda. Então, quando a gente fala, olha, 0,99 funciona, não é o 0,99. Você tem que fazer uma diferença assim, olha só, imagina, 5,93 para 5,97. A pessoa não percebe como desconto. Agora, 5,98 para 6,92, uia, que desconto. Por quê? Porque essa régua é que vale para a gente. É o número anterior, o da esquerda que importa. Então, a gente briga muito por isso, né? Na internet se fala bastante, precifique com o final 9, o final 7. Final 7. Qual é o mistério do final 7, né? Porque, para mim, virou, sinceramente, até eu já li bastante coisa, que o 7 é indivisível, que daí a pessoa tem mais dificuldade, sei lá, mas, assim, para mim, virou meio que uma crença, né? É uma crença, porque, na verdade, não é o 7. É o número que vem antes. É o número da esquerda, que é a primeira leitura. Então, sempre quando o número da esquerda é mais baixo que o da direita, uau, vale a pena. É promoção, eu estou ganhando. Então, nós temos que pensar sempre assim, quando for noção. Inclusive, para pôr em anúncios, viu, Rejane? Sempre usar o lado esquerdo, porque vale parecer mais barato. Inconsignível. Se a pessoa não tem, põe o número na esquerda, que a pessoa não tem noção disso, mas usa o esquerdo para comparar, né? E, por exemplo, informações assim, como vale a pena que eu falei, eu sempre uso essa regra, né? Ao invés de colocar 100 reais em 12 vezes, sempre começa com 12 de 100 reais. Porque o da esquerda, ele ancora no 12, depois ele vai para os 100 reais, e não o contrário. Então, esquerda para a direita é muito importante na precificação. e as pessoas esquecem disso. E outra coisa, pesar na letra. O 12 tem que ser pesado, porque o peso da letra e a cor, por exemplo, vermelha, ela chama muita atenção. Ela tem uma influência muito grande no cérebro. E aí, quando você usa o 12 pesado, você põe o vezes ali e o valor você põe em uma letra fininha. De novo, você cai na numerosidade. Um é grande e pesado, o outro é mangrinho, então parece que o 100 é pouquinho. Pode ser uma ancoragem aleatória e instantânea, né? É puramente, é puramente, Rejane. É puramente ancoragem. Então, você ancora no 12. Então, nunca 100 reais dividido em 12, você fala, ah, vou dar vantagem. Não, primeiro vale, depois a pena. Primeiro você põe o valor, depois você dá a pena para ele, porque perder dinheiro é a pena. Então, você minimiza a dor. Se houver alguma dor, alguma dúvida naquele cliente, você vai minimizar. Então, você está trabalhando a numerosidade, que é muito, pouco, grande, pequeno. Mas eu tenho que lembrar sempre disso, por isso que eu uso a palavra, vale a pena. Você tem que minimizar a pena e valorizar o que ele ganha com isso, né? Então, assim, isso muda muita coisa, porque a numerosidade, como eu falei, ela é processada de maneira não consciente. É a primeira coisa que vem. Depois, vem sim, tenho esse dinheiro, posso gastar, são reais, é em dólar, que aí já é um raciocínio abstrato, que vem muito depois da nossa evolução, né? Porque a numerosidade não é nem da nossa espécie, que tem 200 mil anos. É de 80, 90 mil anos atrás, talvez até 3 milhões de anos, as bactérias já fizessem esse cálculo. Se o meu pai ouve isso que tu está dizendo, que ele é contador, e ele costuma dizer que a contabilidade é a ciência mais antiga, até que a matemática. É, sim, é, está servidíssimo, porque é uma contabilidade mental que servia para a sobrevivência. É, ele diz isso, que a contabilidade serve para te contar o que tu precisa para sobreviver. Então, ela é muito antiga, né? É isso aí, e a gente foi aperfeiçoando a matemática, que é maravilhosa, que é uma ciência maravilhosa, e foi esquecendo que existem esses módulos mentais antigos que têm uma influência brutal sobre a nossa percepção. Então, assim, as pessoas não veem, elas não sabem disso, né? Mas você influencia a tomada de atitude no momento. Está na dúvida? Você influencia. Então, usar a esquerda, o peso na letra, cuidar com o, como eu chamo, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Você tem... Como é que eu coloco uma lista de preço? Se eu colocar do mais caro para o mais barato, eu estou valorizando a qualidade. Olha, tem mais caro, mas também eu posso usar o contrário, do mais barato para o mais caro. Aí eu estou valorizando, não a qualidade, né? Mas o crescimento do preço. Então, você tem que pensar o que você quer trabalhar. Você quer trabalhar uma commodity? Trabalha high, low, de cima para baixo. Você quer trabalhar um valor? Você trabalha o... Desculpa, high, low, não. Low, high, né? High, low, de cima para baixo. E, ao contrário, low, high. Você, então, coloca o preço. Sempre é importante a gente pensar que o preço primeiro é para ancoragem. Você põe lá um preço que pode ser olha, o curso da Regiane custa 12.700. E até acho que custa, até acho que vale a pena sim. Custa 12.900. Depois, ela entra com o segundo e o terceiro preço, real, o que ela quer é cobrar. E depois, ela entra com subprodutos menores. Então, você ancora no mais caro. Quando chega no segundo, ele é mais barato e o terceiro, você não quer, o seu cérebro não quer aquele lá de baixo, porque não é o melhor. Mas o segundo, ou o segundo, é muito próximo e está com preço muito bom. Então, essa influência do low, high, high, low é muito importante também. É quase como a nossa régua. Outra coisa importante que as pessoas falam é terminar esse final, por exemplo, 69, 78. Não, a leitura rápida. A leitura rápida é você terminar com zero. Então, quando eu falo 67 e 79 centavos, eu tenho cinco palavras. Quando eu falo 69 e 70, eu tenho quatro. Então, o final zero é importante, contrariando tudo que as senhorias vêm falando, de tudo zero é importante, porque a leitura é mais rápida, parece mais barato. 69 e 79 fica mais caro, porque tem mais letras para ler. 69 e 70 é rápido a leitura. Olha, eu queria te perguntar uma coisa, porque às vezes a gente vê alguns produtos com vírgula, 0, 10 e 99 e tal. Eu tenho a impressão que quando a gente está trabalhando assim, que a gente precisa vender pelo preço, a gente pode usar números quebrados. Mas quando eu quero valorizar, então, tipo assim, eu vou vender uma mentoria. A minha mentoria custa 15 mil reais. É 15 mil reais, não é 14 mil 499. Não, porque não vai fazer diferença. Eu estou comprando o valor da sua mentoria e não o preço da sua mentoria. Vai ficar até ridículo, porque a pessoa não compra aquilo no impulso, entendeu? Ela vai. Então, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco disso, qual é a percepção que a gente quer aplicar. Exato. Como você coloca a primeira numerosidade para chegar no valor depois. Porque é isso que eu tenho que calcular, é isso que eu tenho que pensar. É sempre no meu instinto, nas áreas primitivas, para depois chegar no... Vai ter a pessoa, se ela tiver em dúvida, ela vai calcular, mas você ancorou de uma forma mais simples, mais barata, a princípio lhe parece, da percepção mais barata, ou ancorou de forma simples um produto que vale a pena. Que o vale é pesado, vale muito, e a pena é pequena para isso. Ou, no mínimo, a pena vale aquela pena para pagar aquele produto. Agora, isso em e-commerce deve fazer toda a diferença. Por exemplo, entra no e-commerce de sapato ali, vou procurar a sandália, a rastreirinha, o que vai aparecer primeiro, o que vai aparecer depois, qual é a sequência, isso deve fazer toda a diferença. Acho que as empresas deveriam testar muito isso, porque faz diferença. Faz diferença. Tu vai ficando envolvida por aqueles valores, entendeu? E tem uma hora, e tu pode ficar envolvida pelos valores de forma que tu fecha a mão e tu não compre nada que está naquele valor e comece a achar caro, ou tu pode ficar envolvida que tu pode dizer, é, realmente, vale, é, eu acho que... É, já na percepção está no cérebro do outro, então por isso que a gente fica preocupado em precificar, mas o preço está no cérebro do outro, não no seu. Então, a forma com que você trabalha, a comunicação do preço é muito mais importante do que o preço que você coloca, porque é essa comunicação que vai trazer, agregado é, obviamente, ao valor, ao seu trabalho, mas é essa comunicação que vai dar essa impressão de que vale a pena. Da pessoa não pensar é barato ou é caro, porque é o instinto dele, olha o quanto eu estou ganhando. A gente sabe, copy faz muito isso, toda copy dá bônus. Olha, isso, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, você não vai pagar por nada disso, você só vai ter isso. E é uma prática até antiga, várias empresas. E ela funciona horrores. Assim, o cara não entende nada de vinho, não sabe quanto custa. Então, a gente precisa ter três produtos para que ele ancore qual que ele vai comprar. Se tu colocar dois vinhos, ele vai ficar com um caro e um barato, ele vai ficar confuso. Coloca ali no meio aquele que dá mais dinheiro para ti, porque o cara que não entende vinho, que é 90%, 80%, sei lá, das pessoas que vão num restaurante, elas vão comprar, elas não vão nem querer o mais barato porque vão achar que vai dar dor de cabeça. e nem o mais caro porque elas não entendem vinho, então não precisa. É muito importante porque a nossa área trabalha com referência. A ancoragem é referência. Todo o nosso cérebro, todo o processamento cerebral, ele leva em conta a referência, tudo comparado a. Esse é melhor que aquele, comparado a. Aquilo é mais caro, aquilo é mais barato. Tudo é comparação. O cérebro vive fazendo comparações para ter medidas, o que é também numerosidade. Essa árvore tem mais folhas, aquela tem menos. A girafa sabe. O leão sabe, o pássaro sabe. Eu brinco que o mais inteligente deles em dinheiro é o esquilo, é mais inteligente que a gente. O esquilo, ele pega no verão um monte de nós e guarda, esconde para o inverno. A gente não, a gente não faz poupança. Até a formiga. Até a formiga. Exatamente. E a gente se acha o racional. O que não é verdade. Essa racionalidade não existe dessa maneira. Senão, não compararíamos coisas. Senão, Pedro não estaria com, Pedro que estuda essa creme faz 12 anos, não estaria com 10 lápis na mão com 180 reais em lápis. Não faria essas ordens. Então, nós somos irracionais sim. O seu consumidor, o seu cliente é irracional sim. Ele vai comprar por vários outros motivos. O menor deles é o preço. Agora, o bom é aprender a comunicar esse preço. Como eu comunico, esquerda ou direita, com vírgula, sem vírgula, a percepção do preço é mais importante do que realmente o que você vai não colocar, qual o valor que você vai colocar ali. Então, assim, não se mata muito, não pensando, ai, será que está caro? Será que está caro? É óbvio que você tem que ter uma referência. Se você vende o mesmo que a Rejane, vai lá e toma uma referência. Mas a Rejane está lá em cima, então eu vou pôr um pouco a barra. Sim, eu também tenho referência de pessoas que vendem curso, se eu uso referência, uso a própria Rejane de referência também, eu fico zoeando os cursos dela, valores e tudo. A gente precisa ter uma referência, mas a partir de um momento, você não vai precisar mais, você vai ter o seu valor, o seu valor, e a percepção das pessoas. Então, o preço, a importância do preço não está no valor que você coloca, em si como você exibe isso, como você exibe, como disse a Rejane, os números. O importante é ativar as áreas antigas do cérebro, que ele vem por impulso e pode subjulgar o córtex. Fala, não, vale a pena, eu vou levar. E quantas vezes eu estudo isso e fiz isso? Eu levei, outro dia eu comprei um livro, Rejane, há um tempo atrás, na Cultura, comprei um livro, porque eu sentei e falei, olhando o livro, falei, não vou levar, não vou levar, eu sei o que está acontecendo no meu cérebro, eu comecei a espumar. Aí eu falei, mas não vou levar, eu sei o que está acontecendo, eu estudo isso, imagina. Aí eu olhava, olhava a bibliografia, às vezes eu pegava o celular e tirava uma foto escondidinha da bibliografia, quando não vinha o vendedor e dava uma olhada, feio fazer isso, mas é isso. E aí, o que eu fiz? Não, tirei do livro, tirei das referências, do livro não. Aí o que eu fiz? Que continua feio, mas fiz. E aí o que eu fiz? Bom, vou sentar aqui, vou ler o que eu acho importante, sacar as coisas, ver os autores e tal, e não vou levar o livro. Quando eu me vi, eu estava no caixa. Aí estava ali, sabe o que aconteceu comigo? Eu, o meu impulso foi tão maior e é tão maior na gente que eu cheguei no caixa, eu me peguei pensando assim, não, não estou fazendo nenhum absurdo porque este livro é para ajudar a escrever outro. Então, ele é um investimento. Olha que absurdo. Então, ele é um investimento, ele não é um gasto. Claro que ele é um gasto, querido, presta atenção, né? Aí depois você vai raciocinar. Quando eu cheguei em casa, Rejane, eu tinha dois do mesmo livro. Eu já tinha o livro. do mesmo livro que eu já tinha comprado e nem lembrava. Ah, eu já fiz isso também. Nossa senhora, aí eu tenho que, aí eu fico, eu falo, bom, preciso doar esses livros que eu estou repetindo. Mas é, e a gente estuda, eu estudo isso há 12 anos e acontece comigo, então vai acontecer com todo mundo, com o seu cliente. Então, importante a gente entender como comunicar o preço, como usar a numerosidade, porque ela vem antes, é um instinto anterior. Depois vem o raciocínio, depois vem parar para pensar. O córtex existe justamente para coibir um pouco das suas emoções, dos seus impulsos, mas nem sempre ele consegue. Não, nem sempre ele consegue. A gente consegue aprender nos teus livros, né, Pedro? Que às vezes a gente consegue diminuir as armadilhas do consumo, não é porque ali na hora a gente vai se segurar, mas é porque a gente vai fazer estratégias, vai atrás de estratégias que vão modular que a gente não caia na armadilha. Então, uma coisa que eu não faço mais é, por exemplo, ir comprar alguma coisa com fome. Então, eu como antes de comprar. Porque quando a gente está com fome, a gente está precisando, o corpo está pedindo, o cérebro está pedindo a dopamina, está pedindo aquele prazer do alimento. E aí, muitas vezes, a gente vai comprar uma coisa que não precisa, porque é parecido, né? Aquela sensação de preciso de alguma coisa. Acrescenta aí o seu horário on e o seu horário office. É. Porque eu, por exemplo, aquele dia, eu só fui ao shopping com a Giovana porque ela acordou, porque eu não vou, a minha estratégia é o seguinte, eu saio para ir ao shopping, eu saio para ir à livraria, eu saio para ir no supermercado só de manhã, onde eu tenho um foco brutal, onde o meu cérebro não está esgotado, ele tem um foco monstruoso. Então, eu vou lá e falo, ah, vou levar fruta. Não, peraí, ainda tem manga lá em casa. Tem manga e banana. A hora que acabar manga e banana, eu venho aqui e compro goiá, baeira, lá, e agora vai à tarde. Nossa, eu faço a festa, Rejane, eu trago até miojo. Até miojo, aquele campeonato, eu falo, mas para que você trouxe essa porcaria? Não pode comer essa porcariada, não pode ficar da microbiota, de você, não pode, mas eu vou e me dou um monte de presente, eu me dou farinha, que eu não como há um bom tempo, eu posso diminuir a farinha, é raro o dia que eu como, tem dia que me dá vontade de ir lá e comer um filhão e tal, mas aí eu compro bolo, é uma coisa que eu não estou acostumada a comprar, mas por que você comprou bolo, criatura? E aí você sabe, aí chega a tarde em casa, já vai meio bolo. É, e eu como eu compro online, a gente compra muito online, porque a gente mora num lugar muito pequeno, assim, e eu também sou meio bicho do mato, não gosto muito de ir a shopping, a loja, eu trabalhei muito tempo dentro de shopping center, então eu entro lá, eu acho que vem aquela lembrança das dívidas que eu tinha quando eu era lojista, sabe? Tanto aquela agonia que eu passava, eu não gosto, eu quero as coisas, mas eu não me sinto bem em shopping center, aí eu compro muito online, e eu faço muita besteira online, quem acha que o cliente compra menos online, que precisa ir na loja, eu acho que esse comportamento está se modificando, entendeu? Porque quando eu vejo, eu estou com um carrinho lá com 10 coisas, entendeu? E aí tem os sites ali que a gente compra sempre, que é clique automático, já está tudo gravado, o cartão, é, está bacana o negócio. Tem outra estratégia muito interessante em numerosidade, como a gente vê referência, e a área do intrapalietal cuida também da área de espaço, arquitetura, tamanho das coisas, né? Porque é grande e pequena, ela também é a mesma área. E o que acontece? O que a Amazon faz? Ela pega o seguinte, ela põe a barrinha de compras dela, de carrinho dela, é comprida, pega quase a sua parte inteira do seu computador, e o livro é desse tamanzinho, quando você coloca ali, fica aquele espaço vazio, você fala, nossa, comprei pouco. Não, aquele livro já custou 180 reais, você não comprou pouco. É a mesma coisa que, e é o mesmo princípio, por exemplo, da fome. Quando você pega um prato grande, você enche mais. Se você enche um prato pequeno, você come bem, fica satisfeito, um pratinho, um pire, você fica satisfeito com um prato menor, né? E não percebe. E carrinho de supermercado também, não à toa, que eles estão crescendo os carrinhos. Porque quando o carrinho é pequeno, você põe aqueles carrinhos de dois análios assim, se é pequeno, você põe as coisas e fala, nossa, já lotei, vou embora. Quando o carrinho é enorme, você põe as mesmas coisas, e fala, nossa, comprei pouco. Então, tem a ver com o espaço que a gente coloca esse número também. Quando for fazer na internet, pensa nisso, seu carrinho de compras tem que estar, se você tiver uma página, um site, tem que estar grande e colocar pouco. E outro, o Amazon também usa referência, é muito importante, como eu falei, o cérebro trabalha muito com referência. Então, a Amazon, a gente vê que ela coloca avaliação, ela coloca a boa, mas coloca as ruins também. Por quê? Porque dá referência, melhora a boa. Então, tem 50 pessoas falando bem e duas falando mal. Se ela colocar só 50 falando bem, não tem ação. Quando tem lá duas falando mal, fala, nossa, é bom, é a estrutura. Ou pelo menos é verídico, né? Isso, é o modo de comparação zero. Quando a gente vê um prédio de um lado do terreno, o prédio não parece tão grande, é um prédio. Quando você põe um prédio de três andares e o do lado de 20, você fala, nossa, como é grande esse prédio. É referência. Então, nós precisamos aprender a trabalhar também um número com referências. que números a gente coloca do lado, que números a gente coloca embaixo, porque o cérebro vai calcular isso, esse espaço grande da Amazon é estrategicamente... Gente, e ele vai calcular de uma forma inconsciente, é o que vocês têm que... Exatamente, não é... Ele não vai pensar assim, nossa, estou levando... Não, ele vai ter a sensação de que aquilo é pouco, vai ter a sensação de que aquilo é barato, vai ter a sensação de que aquilo é muito. são sensações, e são essas sensações inconscientes que levam a pessoa a decidir. Eu não vou pensar nos 180 reais, eu vou pensar, nossa, eu comprei um livrinho só, porque ele está pequenininho, o resto está tudo em branco embaixo. Comprei um livro só. Eu não penso nos 180, eu penso primeiro, olha, comprei pouco. Não, comprou pouco, 180 reais é dinheiro. E aí você põe mais um ou dois de coisa e fala, porque fica aquele espaço. Então, usar o espaço é muito importante também. Já viu na Zara o que elas fazem? quando elas vão te falar o preço, antes de fechar a conta, ela chega e te diz assim, você levou 10 peças por 370 reais, uma média de tantos reais por peça, e tu olha, nossa, que vantagem, e aí ela fecha, ela faz o cartão. Quem compra na Zara sabe que a vendedora está treinada para fazer isso, a moça do caixa. Porque se ela te disser, você gastou 370 reais, tu pode começar, será? Espera aí que eu vou tirar alguma coisa. Isso, ela trabalhou, vale a pena. tá levando 10 peças. A pena, 370 reais. Exatamente, exatamente. Então, aí a ênfase tá no som também, que é muito importante. Quando você fala no telefone, quando ela marca o som, né, ou no podcast, o som é muito importante, porque você tá levando 10 peças por 390 reais. Então, a mesma coisa do espaço, a quantidade no cérebro, tá tudo lá no suco intraparetal. então é fundamental a gente pensar em tudo isso. Como você diz, o preço muda tudo. Ó, o que a Lu falou aqui, Lu Dias, eu só compro no boleto, na maioria das vezes não pago, dá tempo de analisar. Então, o que que acontece? A gente odeia, né, a gente que trabalha com coisa online. Outro dia, eu vi um post assim, Feliz Natal pra todo mundo, menos pra quem imprime o boleto e não paga. Exatamente isso, Lu. Quando você quer realmente pensar sobre um produto ou um serviço, o ideal, pra quem tá comprando, o ideal é o boleto. Porque aí, na hora do impulso, na hora que você ouviu falar, na hora que você vai no impulso, você fala, putz, comprei. Depois, você vai raciocinar sobre, o americano faz muito isso, eles pegam o cartão de crédito e põe dentro de uma, congela, sabe esses potes? Congela no pote, faz um quadradão com o cartão de crédito dentro. Por quê? Porque até descongelar, você já parou pra pensar. Então vai descongelando, você vai botar lá no meio, até descongelar. O boleto é assim, agora, quem vende, precisa trabalhar muito pra que não haja boleto. Então, eu já falei isso, a gente não tem coragem de fazer. E vamos falar de serviço, o que é muito importante, porque às vezes as pessoas vêm perguntar pra mim, ah, o conteúdo é importante pra quem vende serviço? O conteúdo é fundamental, porque o cara, quando ele chega pra falar comigo, aqui, pra contratar a Like, ele já passou pelos meus vídeos, ele já passou, não me achou no Google. Ou seja, ele já sabe com quem ele tá falando. Então, se você é advogado, se você é médico, aquilo que você... Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, o cara vai chegar pra ti ancorado, né? E ancora com muitas coisas, a gente ancora, assim, ai, carro não é importante e tal, mas o cara que mostra um consultório chique, a gente sabe pelos nossos clientes, mostra o consultório chique, mostra o carrão, mostra que viaja, ele já ancora que o valor da consulta dele é mais cara. Então, a gente tem que pensar bem, não é ser irracional, né? E comprar coisas que são desnecessárias, mas aquilo que você mostra no seu conteúdo, inclusive da sua vida pessoal, ela ancora as pessoas no pagamento. Os seus resultados mostrados, a forma como você consegue disponibilizar, se aplica muito a serviço. E tudo isso ancora o preço. Isso tudo, as palavras que você usa. Tem palavras, por exemplo, imagino que eu ensino, por exemplo, vamos vender um skate, no curso eu ensino, vamos vender um skate. Então, é um skate de alto desempenho, se você for alto desempenho e baixa fricção, perto do preço, você coloca baixa fricção, não coloca o alto desempenho, porque senão, agora, na palavra alto, você coloca baixa fricção, é uma vantagem a baixa fricção no skate. Então, perto do preço, você coloca baixa, fricção, e aí preço. Lá, em outro lugar, você coloca alto desempenho. A qualidade, no momento que você está falando da qualidade. Exatamente, você está falando de não, não é uma coragem preço com preço, não é com número não, é com palavras também. Com palavras também. Isso conta uma coisa, a numerosidade tem a ver com até o número 3. Tudo que você olha, se olha 3 maçãs em cima da mesa, você não conta. Se olha 7, você já tem que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a numerosidade vai até 3. Todos os animais percebem, as crianças percebem, por isso que funciona, compre um e ganhe outro, ou compre 2 e leve o terceiro. Você nunca viu uma promoção, compre 17 e leve o 18º. Porque se eu não morro, eu vou ficar com 18 desodorantes, será que vale a pena ter 18 desodorantes? Dançou. A numerosidade está ancorada em 3 no máximo, que é isso que a região está falando, que é o decore. Então, não adianta você pirar e pôr um monte de opção, até porque existe o cansaço da escolha. Você começa a jogar para o córtex da criatura, e a criatura vai ficar cansada, vai falar, não, peraí, mas esse vai lá, não, mas se eu comprasse aquele... O que você tem que fazer é exatamente não cansar, porque quando o cérebro cansar... É evasão. Você está dançando, porque você está exigindo o gasto de energia desse cérebro. Ele vai embora, ele vai acionar a força. Até porque existe o medo da dúvida, que é na escolha. E se eu escolher o plano errado? Dos três, não tem o errado. Tem um barato, tem o caro, e tem o no meio, que é o decore, que puxa muito mais perto, que é a psicofísica. Eu coloco muito mais perto do caro. Então, vamos lá, tem uma pipoca de três reais e tem uma pipoca de sete. Cada pipoca que faz. Todo mundo vai comprar de três e vai falar, que absurdo, como eles roubam. Aí, o que eu faço com o decore? Se fosse fazer normalmente, eu colocaria três, cinco e sete, a média seria cinco. Não, eu coloco três, seis e setenta e sete. A gente vai, vale a pena levar maior. Exatamente. É numerosidade pura. O decore trabalha com numerosidade, que é esse instinto nosso. Então, você confunde as pessoas, precisa tomar cuidado. Eu sei que a ansiedade é grande para vender muita coisa. A gente quer, quer vender bastante, quer fazer bastante coisa, tem bastante coisa para fazer, para falar, mas precisa tomar um cuidado brutal com isso. Não, muita opção cansa, o cliente vai embora. ninguém quer, as pessoas querem, as pessoas querem coisas decididas. Então, você tem que oferecer para o cliente, já. Você toma a decisão por ele, você facilita e entrega a decisão. Ó, essa é a decisão que eu vou seguir. Mas ele tem que pensar que é ele que está decidindo. Ele acha que é ele, isso, ele não percebe as estratégias que a gente tem, né? Aham. De preço, ele não saca, sabe? Exatamente. Exatamente. Gente, olha só, essa aula, então, ela vai estar, quem assistiu, quem não é aluno do curso meu e do Arthur Paredes, Aprenda Neuromarketing, ela é um material exclusivo para o curso, que a gente resolveu dar uma colher de chá, né? Para quem acompanha a mim, para quem acompanha o Pedro, para a gente falar disso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí